Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Hoje eu vou apresentar a vocês o Porter House ou Bisteca Fiorentina. Então aqui eu tenho um contra filé dessa região. Ó, daqui para baixo até pegar uma pontinha da alcatra. Por dentro da coluna, nessa parte, eu tenho o filé neon grudado na carcaça por dentro. Por fora, contra filé. Então o Porter House é essa parte mais valorizada do Tibone. Que faz um T de um lado, por dentro o filé neon, por fora o contra filé. Só que quando tem essa pompinha da alcatra, ele tem mais filé neon porque a cabeça do filé está aqui e a cauda afina aqui atrás. Então aqui eu tenho menos filé e aqui vai engrossando até chegar na cabeça do filé neon. Então eu vou tirar essa parte aqui, que é a mais valorizada, que tem mais filé neon, contra filé e uma pontinha da alcatra. Vamos lá? Aqui, parte de baixo. Nessa parte aqui eu tenho a alcatra e a coxa do animal. Para cá eu tenho o contra filé com a agulha dianteiro e a cabeça do animal. Então eu tiro nessa parte aqui, o Porter House. Alcatra, contra filé, olha o marmoreiro contra filé. E a parte mais generosa da coluna do contra filé. Animal jovem, pequeno. Vamos preparar na grelha só com sal para rigeiro. Sal para rigeiro, na mão primeiro para não salgar muito. De leve. Que o salto corrija depois. Mesmo sendo uma peça grossa. Salgo as laterais. E agora vamos levar para a churrasqueira, na grelha. Primeiro os dois lados. Depois o osso em pé. Por que o osso em pé? Como no vídeo que temos do frango. Frango assado primeiro pelo osso e depois nas laterais. Aqui no link, tu tem o frango assado de maneira perfeita. Sobrecoxa no vídeo do embaixador do churrasco. Só clica aqui e entende como funciona o processo de assar primeiro pelo osso. O osso conduz o calor para a carne que está perto do osso. Então quando cortarmos o churrasco, ele vai estar assado primeiro pelo osso e depois nas laterais. Aqui. Carne macia. Olha o borulhinho, olha o borulhinho. Assando de um lado ou do outro, depois o osso em pé para dar o acabamento. Um, dois, três. Porque é carne macia, bovina, é no calor intenso, virando. Quando necessário para não queimar. Agora é a hora daquele processo que eu falei para vocês que tem no vídeo do frango da sobrecoxa assada no vídeo do embaixador do churrasco. É só clicar no link acima que tu vai ver. Mesmo processo, o osso está virado para a brasa, esquenta o osso e ele sobe até aqui. Ele cozinha a parte de dentro, para quando for cortar no meio do osso, a carne não vai estar crua. Então agora eu estou só no processo do osso. O osso esquenta e conduz o calor para a carne que está em volta do osso. Esse é o acabamento interno. Tirando então o pote de house. Da churrasqueira. Depois de 30 minutos, vamos ver como é que ficou. Vou tirar a primeira parte do filé mignon. Olha isso aqui. Finalizando o porter house. Taquinho de desossa. Que loucura. Olha só. Filé mignon. Então vamos lá. Filé mignon. Olha o pontinho do filé. Olha o ponto do filé. Olha o ponto. Rosadinho. Rosadinha. Estão se tremendo aí. Estão se tremendo aí. Aí. Olha que coisa louca. Filézinha. Agora vamos tirar a parte do contra filé. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Quartet House Demi um do lado, contra filha do outro E aí, do like, do like, do like, do compartilhar e se inscreva no canal Loucura, sal no ponto Aí, pegou? Pegou pra ti? Pega, pega, pegou?